Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia. Mateus capítulo 5 versículo 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Amaury está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico aos senhores vereadores que o balancete da Câmara referente ao mês de junho está à disposição na secretaria. Aproveito para solicitar aos senhores vereadores para entregarem na secretaria cópia de declarações de bens. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Tenente-Coronel PM Ricardo Sius, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Comunicando que assumiu o comando do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Oficio da Caixa Econômica Federal. Notificando crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 14.660,00 para o município de Aguaí, vinculado a contrato de repasse que tem por objeto apoio à elaboração de planos habitacionais de interesse social. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu gostaria que esse ofício da excelentíssima promotora fosse lido na Índica, por gentileza. Oficio da Caixa Econômica Federal fica à disposição dos vereadores. Você está pedindo para ler ou da promotora? É. É o que vai ser lido agora. É. É. O ofício, então, da doutora Michele. Peço para o secretário que faça a leitura na Índica. É. Oficio do Ministério Público do Estado de São Paulo, promotoria de justiça de Aguaí. Aguaí. Aguaí, 25 de junho de 2012. Prezados senhores, ofício PJ 548, 2012, referente. Instauração de Inquérito Civil, número 14183-910-2012, objeto. Improbidade administrativa decorrente de prestar atendimento a pacientes que se dirigem até o Passo Municipal, sem o devido atendimento médico do Serviço Público de Saúde, com prescrição de medicação, utilizando-se de receituários em branco do Departamento Municipal de Saúde, previamente assinados e carimbados. Em atendimento ao artigo 19, inciso 4º do Ato nº 48406-CPJ, que disciplina o Inquérito Civil, informo a vossas excelências que, nesta data, instaurei Inquérito Civil 14183-910-2012, conforme cópia em anexo, em razão da representação ofertada. Aproveito em sejo para externar a vossas excelências, protestos de estima e apreço. Doutora Michele Chufi Valim, promotora de justiça substituta. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores. Moção de pesar nº 54-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores, pelo falecimento do doutor José Edel Damasceno. Pois não. Presidente, gostaria de fazer um pedido para que, se fosse votado na ordem do dia de hoje ainda, as moções de pesar nº 54, a 55 e a 56 de 2012. Os vereadores que forem favoráveis que essas moções de nº 54, a 55 e a 56 sejam votadas ainda hoje, permaneçam como estão. Vamos votar essa? Alguma coisa dessas ou não? Não, ok. Pode falar. É só para complementar o que o vereador Sérgio falou, pediu e é para explicar também, é porque não tem sessão na semana que vem, por causa do feriado. Então, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Então, essas três moções vão para a ordem do dia de hoje. Requerimento nº 27, 2012, de todos os vereadores. Solicitam adiamento da sessão do dia 9 de julho para o dia 16 de julho. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia, também na sessão de hoje. Requerimento nº 28, 2012, de todos os vereadores que solicitam adiamento da sessão do dia 6 de agosto para o dia 13 de agosto. O referido requerimento também encontra-se na ordem do dia da sessão de hoje. Indicação nº 243, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita instalação de padrão de eletricidade no cemitério novo. Indicação nº 244, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita sinalização e pintura de solo de estacionamento específico para veículos escolares de fronte às escolas do município. Indicação nº 245, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita implantação de patrulha rural em Aguaí com a aquisição de máquinas. Indicação nº 246, 2012, vereador José Lázaro de Oliveira, reitera indicação que solicitou desratização e detização em todas as bocas de lobo do município. Indicação nº 247, 2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, reitera indicação que solicitou colocação de rede ou tela de proteção ao redor do campo de futebol do bairro Jardim Primavera. Indicação nº 248, 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou elaboração de projeto para premiação anual, através de concurso, de artistas que utilizem matéria-prima proveniente de reciclagem. Indicação nº 249, 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou elaboração e posterior envio para esta Câmara de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no IPTU aos proprietários que adotarem a utilização de aquecimento de água por energia solar. Indicação nº 250, 2012, vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou instalação de dispositivos economizadores de energia nos prédios públicos. Indicação nº 251, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicita desenvolvimento de programa junto ao Departamento Municipal de Saúde, visando incentivo ao serviço de pré-natal e combate à mortalidade infantil no município de Aguaí. Indicação nº 252, 2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicita estudos visando transferência da farmácia municipal para local onde possa realizar plantões aos sábados, domingos e feriados. Indicação nº 253, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita a limpeza nos cemitérios municipais. A questão de ordem, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Senhor presidente, colegas vereadores presentes, senhoras e senhores, vocês devem se recordar que há um mês, mais ou menos, eu apresentei nesta casa um projeto de lei, número 47, 2012, em que eu solicitava que fosse proibido, no município de Aguaí, a pintura de propaganda eleitoral nos muros e residências comerciais. Está certo? Entretanto, nesta noite eu retiro o referido projeto em virtude de pareceres contrários ao referido projeto, alegando que isso aí competiria, assim, à justiça eleitoral e não à prefeitura. Então, embora em algumas cidades grandes, como Campinas, Sararaquara, Curitiba, São Paulo, essa lei já esteja em vigor, nós acatamos a decisão e retiramos o projeto. Então, o projeto de lei 47, 2012, então foi, como não estava na hora do dia, então está sendo retirado pelo pedido do vereador Adalberto. As referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, a vereadora Adalberto Facina. Eu vejo aqui que nós temos várias indicações importantes para o nosso município. até elogio a participação desses vereadores. Mas eu quero destacar um aqui, que eu julgo talvez o mais importante de todos, pelo menos no momento, que é a indicação número 246 do vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira, que ele solicita o tratamento dos nossos bueiros, das nossas bocas de lobo, que você tem que ir lá fazer, além da limpeza, tem que jogar veneno para rato, e baratas, outras coisas. E a gente tem observado aí, que isso aí passou em branco na atual administração, a gente não tem visto esse serviço, é um serviço muito importante, ainda está em tempo de fazer, passou a época da chuva, está no momento adequado de fazer. Então eu parabenizo o vereador José Lázaro, bem lembrado, e vamos aguardar que esse serviço seja feito em toda a rede de água e esgoto do nosso município. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento número 27, 2012, de todos os vereadores solicitam adiamento da sessão do dia 9 de julho para o dia 16 de julho. O requerimento número 27, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28, 2012, de todos os vereadores que solicitam adiamento da sessão do dia 6 de agosto para o dia 13 de agosto. O requerimento número 28, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pediria o senhor secretário, então? Eu acho que não há nem necessidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar, então, a moção de pesar número 54, 2012. Moção de pesar ao doutor José Del Damasceno, feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara, Martucci e demais vereadores. A moção de pesar está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 55, 2012. A senhora Joana Dark Valim, também do vereador Sérgio Luiz de Alcântara, Martucci e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar. A senhora Simone Cristina Siqueira Carvalho, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria só de passar algumas informações a respeito da CEI, no qual eu sou o presidente. Gostaria de informar aos senhores e senhoras que a CEI está ocorrendo normalmente. A semana passada, nós tivemos o depoimento do senhor Valdir Poser, tivemos o depoimento da senhora Ana, também tivemos o depoimento do senhor Castilho, faltou algum, Maurício? Aí do Dirceu, o chefe do setor de compras. Então, amanhã teremos a uma e meia o depoimento do senhor Antônio Luciano Garzón, que é o diretor jurídico, e o doutor Ricardo também estava intimado para amanhã cedo, mas não vai poder comparecer, porque tem compromissos assumidos anteriormente. Ele vai ser remarcado para um outro dia. Então, só gostaria de informar que a CEI está ocorrendo normalmente, e que os trabalhos estão sendo realizados. Gostaria de agradecer ao vereador Zelazio pela presença todos os dias na CEI, pelo vereador Amauri, pela presença também todos os dias na CEI aí junto com a gente, tá? Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, e sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado. 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 Obrigado.